Olá amigos, o canal do informativo hoje irá falar da biografia do músico angustiano Celestino Luiz. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder as novidades. Música Chama-se Celestino Luiz, de 60 anos de idade, nascido no distrito de Antônio Enes, Atualangos, na província de Nampula, na localidade de Serema, uma povoação que dista-se 4 quilômetros da cidade. Desde criança sentiu uma forte paixão pela música, porém, este sonho esteve longe de se tornar real devido às dificuldades da vida que enfrentava naquela altura, que o impossibilitava até para obter pelo menos um instrumento musical próprio. Eu sou Celestino Luiz, de 60 anos de idade, natural de Angonche, na província de Nampula. Desde criança sempre me dediquei à música, comecei a aprender a música, até com instrumentos rudimentares, simples, alguns artesanais construídos localmente. Pela necessidade cívica e patriótica, foi obrigada a ingressar na escola militar, atual Academia Militar Samora Machel, em 1982, para servir o seu país. Mas continuou alegrando seus colegas com belas músicas que interpretava de outros artistas. E junto de outros colegas de arte cênica que dominavam algum instrumento musical, passaram a pertencer a um grupo cultural da escola, onde veio a desmobilizar em 1990 para abraçar o seu sonho e a sua paixão, que é a música. Fui abrangente do serviço militar obrigatório, fui para ir na escola militar, fui submetido a cursos de cadetes e fiz ciências militares. A partir de 1982, em 1990, fiquei desmobilizado. No ano de 2000, foi convidado para a capital do país, Maputo, a participar das comemorações dos 25 anos da independência nacional. Daí que surgiram várias oportunidades de trabalho diferente do que se via na sua terra natal. Depois vim cá para Maputo. Na altura, quando o país estava a celebrar 25 anos de independência, fui selecionado. No grupo de alguns músicos, como o Salvador Maurício e o Constantino Arila. Então, viemos cá no Maputo. Fizemos aquele trabalho, cumprimos aquele programa, realizamos aqueles espetáculos e, no fim, eu acabei ficando cá no Maputo, porque já estava no meu plano. E aqui consegui me integrar com os outros músicos. Trabalhou com grandes nomes da indústria musical moçambicana, entre elas, Joemse Roger, Zena Bacar, Alifak, Sisekiel, Vitor Salimo, Safira José, Tabazili, Constantino Arila, entre outros. E cá no Maputo fui recebendo convite para gravar alguns músicos, como o Iê-Iê, Alifak, Vitor Salimo e tantos outros. E na altura, cá no Maputo, nesse grupo musical, acompanhei vários artistas, como Safira José, Jeremias Inguenhas, Resiana Jaive, Elenha Niantumbo, Tabazili e tantos outros. Atualmente, segue com a sua carreira musical, que é um sustento da família. Pertence a um trio musical, junto dos seus colegas de longa data, tocam em festa, casamento, comemorações, além de aparições em programas televisivos, viajam a missão de trabalho ao longo do país e fora. O vídeo de hoje fica por aqui, se gostou e quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar com seus amigos.